Cinza sol, branco mar Acorde é mudo, sem par Há quem ostentear De tanto faz Mas não há cor, sem amor Não há paz Vou te lembrar Que não quero Poder ver Seus olhos Sem me perder Sem notar Que temos cor Temos sorte Temos paz E acordes Que temos cor Temos sorte Temos paz E acordes Tôruri-rum 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 Temos paz E acordes Temos paz E acordes Temos paz E acordes